E aí Mauri, preparado? Preparadão! Vem com a galera aí, já tá arrumado. Estamos aqui, ó. Todo mundo, com expectativa. Show de bola! Estamos prontos! Vamos ver lá em cima como é que fica. Está acelerado, está bem acelerado agora. Vamos embora, vamos lá! Tchau, tchau! E aí, Alibó! E aí! E aí, Alibó! E aí, Alibó! E aí, Alibó! Tudo está bom! Bota aí! E aí, Alibó! 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 Bom animal! As cunhas foram boas! Taca aí meu irmão, valeu! Gueda livre!